Música W質疑am maso ya Ups Bezang pat cucu jati Triun Buni gembur Borek-borek se Alenai Masapa maga teranggasi A CIDADE NO BRASIL Amém A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ação, ação, ação Não precisa, quando eu soube-sabeça Não tá gantando, já não me sinto Não me ligue Tá aqui na lugar, no barulho, no barulho Tá aqui na lugar, no barulho, no barulho, no barulho Seja não me arrasa, asa aima de rumores Bisa tão luna sasahar, kumpulho já que chelaca Apenas o rosto que chame-chame-chame Kumpulho já que chame-chame Apenas o rosto que eu já que chame-chame que chame-chame E aí E aí E aí E aí E aí E aí E E aí A paz e santa não há tempo Corante, 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 corante Eu, que não há boas-te com a rúi Eu, 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 eu e... Corante, 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 corante E aí